Salve, salve galerinha! Começando mais umas aventuras de jaca e léo. E aí galera, beleza? Bom, a gente tá aqui, nessa mata aqui, e agora a gente vai falar sobre... Tem certa crença que tem certos bichos que podem causar até repulsa pra gente, mas são realmente inofensivos. No caso da... o que eu tô falando agora é da lagartixa. Muita gente acha que quando a lagartixa passar sobre sua pele, você vai dar cobreiro, e não tem nada a ver. Cobreiro, na verdade, é uma reação alérgica, que algumas pessoas têm e outras não têm. Então a gente tá aqui agora, nessa mata aqui, e vamos ver se a gente acha alguma lagartixa, pra mostrar pra vocês. Geralmente elas ficam em lugares tocados, assim, com telhas. Aqui, ó. Já achamos duas. Vou ver se eu pego aqui. Calma. Elas são muito rápidas. Rápido. Vocês veem que são bichos muito rápidos. É muito difícil a localização delas, porque elas são muito rápidas e confundem com o ambiente. Solta um rabo também, né? No caso, quando elas estão muito aquadas, elas perdem um pedaço da cauda. Elas fazem isso por querer. Que aí deixa o pedaço da cauda ali, ele fica mexendo. E muitas vezes o predador dela vai em cima daquele pedaço da cauda, o que dá espaço pra ela fugir. Essa tá um pouco arisca. Tá querendo morder, né? Traço pro limpo. Aí, galera. Essa é uma lagartixa encontrada aqui. Tá vendo a gloração dela? Olha o ambiente que ela vive. Imaginem se essa lagartixa estivesse paradinha aqui, sem mexer nesse lugar. É conhecível como mimetismo, né? A camuflagem do animal decorrente do seu próprio ambiente. Ele se camufla no ambiente natural dele, dificultando a visão do predador. Então agora eu vou te mostrar. Vou falar um pouco desse bicho. Ela já fez um xixi em mim. Dá pra ver aqui. A pata dela Ela é muito aderente. Ela tá tentando me morder. A pata dela é muito aderente, percebem? O que que acontece na pata dela? São micropelos que tem. Deixa eu ver se dá pra mostrar pra vocês. Dá pra ver? Não sei se vai dar pra vocês verem. Mas aqui são micropelos que tem na palma da pata dela. Isso aqui é uma bostinha. Nos dedos também, né? E na ponta dos dedos ela tem uma garrinha. Isso ajuda mais ainda a aderir nesse tipo de superfície que ela vive. Como árvore, intocado, nitelha, madeira, seja o que for. Vocês percebem que essa coloração dela, que ela se mimetiza com o ambiente que ela tá? se você colocar ela no lugar com fundo branco, a coloração dela também vai mudar com o tempo. Em tempo de 5 minutos, a coloração dela já vai clarear bastante. A gente pode ver muito nas lagartistas presentes nas nossas residências, né? Elas ficam próximo à luz ali, geralmente a parede é branca, e elas ficam um tom mais claro que essa. Como o Léo falou, ela solta esse pedaço da cauda e fica, depois que ela perde esse pedaço da cauda, quando ela vê um predador, a defesa dela é o seguinte, ela levanta a cauda e começa a balançar. Começa a serpentear a cauda. Fica assim. O predador vai atacar, a primeira coisa que ele vai atacar vai ser a cauda, pois ela está mexendo, né? Depois que ele pega ela, ela solta esse pedaço da cauda, a cauda vai ficar mexendo, como se fosse uma lombriga. O predador vai comer a cauda, enquanto o predador pega a cauda, isso vai dar tempo dela fugir. Isso a maioria dos répteis tem esse tipo de defesa. A maioria dos lagartos. Vocês percebem também que, vou ver se eu consigo fazer ela aqui, ela tem um... Calma. Ela finge de morta também. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Ela finge de morta, mas aqui ela está um pouco... com medo. É, deixa ela cansar um pouco mais que a gente faz. A alimentação desse bicho, igual eu falei, são insetos, tá? Aqui ela já está fingindo de morta. É interessante, ó. Olha como ela finge de morta. Vocês estão vendo? Isso é uma defesa dela. Por quê? O bicho, na natureza, ele não vai comer o bicho morto, pois não sabe se morreu de doença, do que foi. Então, o predador dela vai querer, lógico, comer vivo. Né? Porque vai ver que é um animal saudável. Saudável. Agora eu vou pegar ela aqui rapidinho. A gente está falando em questão da alimentação. Isso come muito inseto, no caso. Por isso que eles ficam rodeando a luz da gente à noite, tá? É um animal de hábito noturno e que ele também serve de alimento, no caso, específico para algumas espécies de serpentes. Por exemplo, a falsa coral se alimenta exclusivamente de lagartos, tá? Então, a lagartixa aí, no caso, é um dos principais alimentos dela. Bota ovo também, tá, gente? A reprodução dela é ovípara. Gente, vocês percebem por que que ela tem hábito noturno? Uma dica, todo animal que tem os olhos em senda é de hábito noturno. Como de gato. Igual de gato. Esse é um réptil, gente. Não é um anfíbio. Vocês têm que lembrarem disso. Ele lubrifica os olhos com a língua, né? Ele dá uma laminhinha para limpar e lubrificar os olhos. É um bicho lindo. Tem a pele toda de escama, troca de pele também e como serpentes. Fazem a muda de pele. Importante falar também do cobreiro, né? Que é mentira. Gente, vocês estão vendo que eu estou pegando ele aqui. Ela é inofensiva, apesar de ser um pouco agressiva. É essa. É muito tranquilo. Não tem cobreiro. Não vai me causar mal nenhum. Posso passar na pele. Não vai me causar mal nenhum. E outra dica também. Não matem esse bicho porque esse bicho ele vai comer mosquito, até mesmo mosquito da dengue. Então não matem que esse aqui é um predador que pode ajudar a gente. Agora vamos soltá-lo. Vamos colocar no lugar que a gente está achando. Outra aí, ó. Aqui tem vários. gente, aqui ela está fingindo de mortava. fingindo de morta. Vocês podem ver que ela está bem viva. Viu como ela é rápida? Sumiu. Ela está aqui, ó. Então é isso, galera. Já apresentando para vocês a lagartixa e vocês viram que não tem cobreiro nenhum. Isso é tudo mito. Não vai causar mal nenhum a sua pele. Você não vai ficar com a pele irritada nem nada. E é isso aí. Até a próxima. Espero que vocês tenham gostado das aventuras de Jaca e Léo. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.